Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível Podcast. Eu sou o Karim Férez, meu parceiro energético, Fábio Wood, que fazemos esse troço girar com a sua ajuda também. Aliás, se você não está inscrito no canal, inscreva-se. É só apertar ali, inscrever-se, aí você fica inscrito. Se você já está inscrito, divulga para outra pessoa, se você gosta. Divulga para alguém, fala, olha, tem entrevistas legais, interessantes, muito interessantes. E hoje eu vou receber uma outra pessoa muito interessante, Cris Roncato, arquiteta e paisagista. Seja bem-vinda. Obrigada, Karim. Que bacana estar aqui. Eu ouço bastante o seu programa e gosto bastante. Que legal. Super interessante mesmo. Que legal. Diversificado, um monte de gente legal. Essa é a ideia mesmo. Muito, muito divertido. Mostrando as suas histórias. E divertido. Divertido e mostrando as suas histórias. Então, eu quero saber da sua história, como é que você... Como é que você é arquiteta, às vezes, sempre? Foi uma tradição familiar? Como você foi parar nisso, nessa posição? Que nada. Eu não sabia nem o que era arquitetura na época, né? Porque já faz um bom tempo que eu comecei. Eu entrei em arquitetura em 77. Que estava quase separando da engenharia. Então, ninguém sabia muito bem o que era arquitetura. Que era engenheira. O que que é? Então, a gente brinca, né? Que arquiteto é um decorador. É o... Não teve... Não foi... Fez mais do que decoração. E não foi... E menos que engenheira. Então, ficou a coisa meio... E foi muito engraçado, porque... Eu morava em São José do Rio Preto. Ah, é? Tô. Hoje eu moro em Campinas, mas eu sou natural de Rio Preto. E você veio de lá com a família criança ou veio depois? Não, é. Minha mãe é campineira. Meu pai de Rio Preto. Meu pai casou, levou minha mãe pra lá e eu vim repor a minha mãe em Campinas. Tô brincando. É porque ninguém... Meu pai não deixava eu sair. Meu pai é aquele italiano bem patriarcal, pra não falar outra coisa, né? Do pai. Mas bem patriarcal, protetor. Então, filha não estuda fora. Então, foi, olha, uma loucura pra eu... E eu adorava estudar. Boas alunas. Eu adorava. Meio nerd de hoje. CDF da época. Que a gente sabe o que é. CDF, exatamente. Vai procurar. Você que não sabe o que é CDF, vai procurar. Pergunta pro seu pai, pro seu avô. Tipo isso. E aí, eu queria fazer faculdade e tal. Aí, meu pai falou, olha, só vai se for pra Campinas, porque ela tem seus tios, seus primos. Imagina, nem encontrava com eles, né? Eu amo eles todos, mas nem encontrava, porque faculdade e tal. E eu entrei em arquitetura. E aí, eu descobri um mundo, assim, maravilhoso. Tanto da faculdade, quanto da arquitetura. Dessa coisa de... Outra linguagem, né? Você sai da faculdade, né? Mesmo hoje, é uma outra leitura. E no meio disso tudo, no terceiro ano de faculdade, eu tava indo super bem. Adorava o que fazia. Já tava fazendo estágio com um arquiteto bacana em Campinas. Tava... Tão bem, bem enfronhado. Tava feliz da vida lá. Já era período integral. Então, eu estudava dia e noite, sei o que e tal. E eu fazia uma coisa interessante. Eu animava festas infantis de final de semana. Ah, olha que legal. Eu vestia de Emília, de fazer saltimbancos, que eu sei que muita gente não sabe o que é, mas procura. Não, claro que sabe. Saltimbancos, peça do Chico Buarque. Sim, mas a minha... Ó, a nossa geração sabe. Não, mas tem... Vira e mexe, eles tão montando aí. É maravilhoso. Mas você... Emília do sítio do Pica-Pau. A gente fazia dois showzinhos. Vamos lá no meio do... Dois showzinhos. No fim de semana, porque a faculdade era integral. Meu pai mandava uma mesada que, bicho, acabava no meio do mês, acabava a mesada. Era me... Me... Mesada, né? Então, você falou... Era meia mesada. Mesa. Era só mesa. Era só mesa. Aí você teve que arrumar alguma coisa. Pensei, ah, vou fazer alguma coisa pra... E aí a gente tinha umas amigas maravilhosas, assim, era uma mulherada, porque arquitetura é um monte de mulher, né? É verdade. Lindas, né? Falei, gente, a gente precisa trabalhar. Mas hoje só tem o fim de semana. E não tinha essa cultura de animação de festa infantil. Não tinha. Era uma coisa... Eu não conhecia. A gente tinha ouvido falar e tal. Ih, Karim. Aí uma coisa me anda na outra, né? A gente tinha... Em Rio Preto, nós íamos uma... A gente tinha uma equipe e nós participávamos muito de Gincana. E nós tínhamos participado do Cidade contra Cidade do Silvio Santos. Olha que engraçado. E numa das apresentações, nós fizemos o Salte em Bancos. E aí eu liguei pro pessoal e falei, gente, o que vocês estão fazendo com aquelas fantasias? Eram lindas as fantasias? Nada. Me empresta. Não, imagina, te damos. Tá, pode ficar. Não tem nem onde guardar isso. Aí eu peguei as amigas, nos vestimos e todas dançavam. A gente fazia balé, não sei o quê. E fizemos, então, um showzinho do Salte em Bancos. E tinha um grupo de emílias que fazia um negócio, um showzinho assim, tipo robozinhos e tal, com a rotação 45. Era muito engraçado. Era um showzinho que a gente ia nas festinhas e animava nos festas infantis. Em bufês ou nas casas das pessoas? Não, em clube, bufê. Em clube. Clube, bufês. Casa também, mas era... Olha, começamos a fazer e eu fazia isso escondido, porque meu pai não deixava trabalhar. Mas eu tinha que trabalhar pra ganhar algum dinheiro pra divertir, porque a mesada ali dava pro tanto. E no terceiro ano de faculdade, meu pai faleceu. E aí a gente levou um susto e realmente essa foi, da perguntas aí, foi uma cena muito marcante na minha vida. Porque era um homem muito forte, que nunca tinha tido uma gripe, nunca tinha adoecido de nada, nada. Nunca havia meu pai com uma unha encravada. É mesmo? E de repente a gente tem a notícia que meu pai faleceu num infarto e chama-se acidente cardiovascular. Mas é porque é um acidente mesmo, é que nem se morrer de, sei lá, atropelado, acidente de carro. Então, de repente, a gente ficou sem o pai. Quantos anos ele tinha? 47. Caramba! Novíssimo! Novíssimo. Eu tinha 19 anos, né? E tava no terceiro ano de uma faculdade cara. Então, tudo mudou, assim, né? Então, eu tava... De repentíssimo, né? De repentíssimo, virou assim, éramos três mulheres, eu, minha mãe e minha irmã, que era mais nova. E eu fazendo a faculdade. Hoje ela é mais velha? Hoje ela ficou muito mais, muito mais. Você falou, era mais nova. Naquela ocasião, ela era mais nova. Porque exatamente que eu parei, ela continuou o problema dela, porque o que eu fiquei lá nos tentam. Então, vocês três mulheres que, em princípio, o seu pai era centralizador. Entendeu? E aí, foi complicado, né? Sua mãe era só dona de casa, provavelmente. Sim, não, sabia o que... Não assinava um cheque, que na época tinha cheque, né? Que loucura, não. Assinava um cheque, uma loucura. Uma loucura. Então, essa coisa, assim, da mulher trabalhar e não sei o quê, ainda era meio esquisito isso, né? Tá boa. Ainda era meio, ainda mais para o interior, né? Uma cidade... A sua mãe estava em Rio Preto. Minha mãe estava em Rio Preto. Só você em Campinas. Só em Campinas. Sua mãe e sua irmã ficaram em Rio Preto. Ficaram lá. E aí, como se virava? Então, minha mãe começou a dar aula e a minha irmã, na época, era modelo. Que a gente começou... Ela já era modelo? Ela já era modelo, então ela já tinha algum... Ela ganhava algumas coisas, tal. E eu fiquei, então, nessa parte de acabar a faculdade. Estava no terceiro, tinha o quarto e o quinto ano. E aí, um amigo me apontou para fazer estágio numa determinada floricultura em Campinas, que eram... Porque era assim, eram os viveiros de paisagismo, né? De plantas que contratavam as pessoas para fazer um estágio e fazer projetos. Eu sabia o que era paisagismo, porque a gente já tinha tido aula de paisagismo. Mas era assim, quase que um... Sabe arquiteta que não deu certo? Fazer paisagismo. Era tipo isso. Putz, mas paisagismo e tal. Mas eu ganhava, sei lá, uma estaleca no arquiteto que eu fazia estágio. E para fazer estágio no paisagismo, eu ia ganhar cinco estalecas. Sério? Sério, era muito melhor. Cinco vezes mais. E eu falei, putz, eu não tenho escolha agora. Agora eu vou fazer o que eu posso fazer para viver e acabar esse turno da vida aí, né? E aí, eu me apaixonei. Você me apaixonei? Em duas semanas, assim, ali naquele viveiro, com planta, aquele lugar maravilhoso. O cheiro daquele lugar, as cores... Eu adorei. Aí, eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero ser arquiteta, paisagista. Olha que legal. Apesar de eu não saber o que era. Então, eu sempre falo assim, que a gente sabe, eu falo para os meus clientes, né? Você sabe o que você não gosta. O que você não gosta, você sabe. Mas o que você gosta, você está descobrindo. Então, ali, eu descobri o que era o paisagismo. E, Karim, andava por ali, ninguém mais, ninguém menos que o Burle Marx, né? Eu tenho o autógrafo do Burle Marx, o Chassé, os grandes nomes do paisagismo, porque também eram poucos produtores. Hoje, a biofilia, o paisagismo, né? A arquitetura paisagista, hoje é... Assim, não fica sem, né? Hoje, ninguém mais. Sim, sim. Hoje em dia, já incorporou. Já se incorporou. Exatamente. Mas, na época, era muito... Novidade. Era uma novidade. Era uma novidade. Eu adorei. Comecei em Campinas. E, dois anos depois, acabei a faculdade e fui para São José do Rio Preto. Voltei. Voltou. Voltei para ajudar minha mãe nas coisas, né? Nas coisas do meu pai, enfim, de toda... Teu pai fazia o quê? Meu pai... A família do meu pai era ferro velho. Tinha comércio de ferro velho. Mas, meu pai saiu e montou uma revelação de fotos a cores. Olha! Foi super bacana. Mas, acabou que não deu muito certo, não sei o quê, e ainda ele faleceu. Então, todas essas coisas ficaram... Sumiram da nossa vida. E, aí, a gente começou uma outra carreira aí. Sim, mas, aí, você voltou para lá, para Rio Preto. E tinha mercado lá? Então, aí, eu comecei a trabalhar na prefeitura da cidade, como paisagista da prefeitura. Para arrumar os imóveis lá, para dar uma geral. E, aí, era arrumar toda... Aí, o prefeito estava naquela época de transição. Saía ser um prefeito, outro, depois tinha eleição. Ele falou que, da volta, é praça. Eu falei, ah, comigo. Sou eu no pedaço. Menino, fiz um monte de praça. Foi super legal, porque, já no começo da carreira, eu pude fazer coisas grandes. Que legal, hein? Que sorte, né? Foi. Foi uma coisa, assim, uma conspiração divina para isso prosperar na minha vida. E, logo, eu fui chamada por um outro viveiro, que chamava Viva Flor, para trabalhar nesse viveiro, como paisagista do viveiro. Então, eu trabalhava meio período na prefeitura e meio período no viveiro. Daí, eles falaram... Eu falei, olha, o que eu quero é uma participação de tudo que eu vender. O que eu vender, o que eu fizer, eu quero uma participação. Lá no viveiro? Lá no viveiro. Então, eu fiz um jardim. Eu conhecia muita gente na cidade e tal. Em um ano, eu comprei a firma. Eu comprei a empresa. Em um ano, você comprou? Em um ano. Minha empresa, meu CNPJ, tem 41 anos. Nossa! Então, eu comprei. Viva Flor. Viva Flor. Daí, depois da Viva Flor, ficou Viva Flor muitos anos, 20 anos. E, depois, eu mudei para Roncato. Mas, eu comprei a Viva Flor. Eu fiquei dona da Viva Flor 20 anos. Que legal. Depois de um ano, lá. Depois de um ano, a dona falou, pelo amor de Deus, você trabalha muito, eu não quero isso para mim. Eu falei, não, então, eu quero. Ah, ela falou para você, você trabalha muito, eu não quero isso para mim. Eu trabalho muito, não, pelo amor de Deus, é muita coisa. Assim, no sentido de que ela queria um viveiro, ela queria um hobby. Ela queria mais tranquila, né? Ela queria ficar mais tranquila. Ela queria um hobby. E você era mais nova, com energia e precisando. É, é que, assim, eu tenho 320, assim, sem filtrar. Que legal isso, né? Eu e turbinador. Legal demais, legal demais. Foi super gostoso. E aí, a gente começou a fazer na região e muitas casas, né? Mas, ainda tinha, tem algumas confusões aí de paisagismo, arquiteto-paisagista, né? Então, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre isso. Que confusões? Porque, assim, arquiteto-paisagista, quer dizer, você é mais do que um paisagista, né? Mais do que arquiteto e mais do que paisagista, né? Porque você tem a coisa da arquitetura. É, eu sou uma especialidade do paisagismo. Do paisagismo, é diferente, né? Por exemplo, é que nem, assim, o cardiologista e, vamos dizer, o anestesista. Os dois são importantes iguais. É que cada um tem uma função na obra. E a confusão que as pessoas fazem é assim, tem hoje, vou contar por causa da confusão. Outro dia, um amigo me mandou uma motinha toda zoada, zoada mesmo. Uma moto? Uma motinha zoada, assim, de entrega, escrito paisagismo. Olha a concorrência. Não desmerecendo, porque é um trabalho maravilhoso. Depois, tem uma história linda para te contar disso. Não desmerecendo, mas é assim, eu me formei, eu fiz especialização, eu fiz curso para caramba. Eu, sabe, sempre procurei me organizar, aprender, né? E, então, tem toda uma estrutura de técnica, né? Que agrega valor a esse nome. E aí, muitas vezes, o paisagista é confundido com o arquiteto paisagista, né? Na Europa, nos Estados Unidos, tem o jardinista, não menos importante. O Versailles foi feito por um jardinista. Não foi feito por um arquiteto paisagista, foi um jardinista. Não menos importante. Mas o valor agregado é outro, né? Porque daí a gente tem, do outro lado, até, eu dei esse exemplo em outro lugar. Aquele parque, sob os trilhos de Nova York, sabe? Eram os trilhos. Line Park. Line Park. E aí, sim, é um arquiteto paisagista, porque ele vê uma outra situação, né? Então, ele tem toda a estrutura, ele tem todo o conhecimento do bioma, da biologia, né? E a estrutura da arquitetura, do urbanismo, o que aquilo interfere, o que aquilo faz de interferência na vida das pessoas, né? Porque esse é o trabalho do paisagista, do arquiteto paisagista. E qual é a história linda que você ia contar? Você viu, né? Que eu tô de verde aqui, em homenagem a você, né? Obrigada. Inteira de verde aqui. Obrigada, Karine. Qual que é a história linda que você ia contar? Então, uma das questões, assim, é sobre fazer o bem, né? Que você comentou. E não é a questão de só fazer o bem, né? É a questão de fazer o bem de uma forma bacana. E o paisagismo tem essa função. De poder entrar na vida das pessoas, de qualificar as pessoas com muita facilidade, né? Eu acho até que tem muito poucos cursos nessa área para o pessoal, para a mão de obra, para o pessoal mais simples. Para o pessoal que quer aprender o que é uma enxada, o que é uma vanga. Shibanka, você sabe o que é uma shibanka? Shibanga? Shibanka. Hã? Shibanka. Shibanka, é. Acho que é uma banca de jornal que não deu certo. Eu achei. Shibanka. Ih, essa shibanka, essa... Tipo isso. Então, mas é uma ferramenta... Eu acho que é uma ferramenta japonesa, né? Que é para você dar naquele material que quebra. Me fala o que é uma shibanka. É um equipamento. É uma... É uma parretinha, assim. Então, pô. É uma parretinha. Shibanka. É uma parreta, pô. É uma parreta. Então, mas aí as pessoas não sabem exatamente o que é uma shibanka, o que é uma pá, o que é uma vanga. Então... Pessoas que trabalham na área não sabem também. As pessoas não têm nem onde são de aprender. Então, eu vejo, assim, por exemplo, os órgãos públicos, né? Têm mais cursos sobre isso. Mas a história que eu ia te contar é a seguinte. Eu trabalhei várias vezes na prefeitura. Trabalhei. E assim... Ia, saía, voltava. É, porque... Como contratada, né? E em 95... Pedro era novinho. Pedro era pequititinho. Pedro é o seu filhote. Meu filho. Ah, muito bem. E aí eu fui contratada para fazer a reprogramação paisagística de Rio Preto. De todas as avenidas, tal. Ele disse, eu trabalhei lá em 81 e depois voltei em 95. E então a gente... Sabe a prefeitura? Nunca tem dinheiro, né? Nunca tem. Cris, a gente quer reprogramar todas as avenidas. A gente quer fazer um negócio bacana aqui. Arborizar os barros. Só que a prefeitura está sem verba. Só que a gente tem dinheiro. Falei, puta, legal. Tô bom. O que eu faço? Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? E a gente até participava de uma igreja que tinha um ministério chamado Missão Resgate. Que trabalhava com meninos de rua. Gente, menino de rua é difícil de você conseguir que eles fiquem num lugar. Primeiro porque a energia do adolescente é absurda, né? São elétricos. Segundo que eles ganham bem na rua. Então, de centavos em centavos, vai lá, sei lá, 40, 50 reais por dia. Tudo bem que isso vai em droga e tudo, mas eles não têm interesse nem em voltar para casa porque tem a disciplina. Hoje muitos não têm onde voltar, né? Mas na época tinham casa para voltar, mas não queriam voltar. E eu com esse negócio da prefeitura. Queria fazer jardim. O que eu fui fazendo? Quando eu fui nas avenidas centrais, eu fui procurando as empresas. E fui já no modelo aqui, esse modelo já existia aqui em São Paulo, né? No modelo de adoção. Então, os empresários adotavam as praças. Eles compravam as mudas, porque a prefeitura não tinha dinheiro para comprar as mudas. E o pessoal da Missão Resgate, eu ensinei os meninos a plantar. Então, virou uma coisa super bonita, que virou da praça para a praça. E a Missão Resgate tratou de fazer, como com dinheiro eles compravam drogas, a gente fez fazer um real, valia um legal. E então eles recebiam em legais e não em reais. Mas a moeda era assim, era um para um. Só que eles tinham que trocar, eles tinham que cambiar isso na mercearia, na padaria, no supermercado. Então, obrigava eles a comprar coisas saudáveis, né? Ou pelo menos, se eles trocassem por drogas, eles iam ter que ter um caminho para isso. Um caminho a mais. E foi legal. Um monte de gente. Criei equipes de jardinagem que depois se replicaram pela cidade. Foi bacana. Então, foi uma coisa legal. Não foi assim, uma doação, mas foi uma ideia que abriu um leque, assim, muito interessante na cidade. Foi bem bacana. Muito legal, muito interessante. E até hoje o pessoal funciona. Muito interessante, até hoje funciona. Que legal a sua ideia implantada lá faz uns 15 anos, é isso? 28. Mais para 20. Ah, a primeira vez? Em 95. Não, 95 então. Ah, 95, vai dar 30 anos, é verdade. Vai dar 30 anos. E funciona. Olha que loucura. E funciona, tem, não tem... Assim, até onde eu sei, né? Tem muitos e poucos moradores de rua e menino de rua, porque a gente trabalhava com menino de 8 a 15 anos. Meninos mesmo. Que eram duros de ver, né? Que interessante, parabéns. Obrigada, não, parabéns a todo mundo, né? É, mas legal a sua ideia, né? Que bom, essa missão resgate, esse prefeito que deixou a gente fazer, né? É, também. Você simplesmente deixou. Posso fazer? Pode, vai lá e faz. Tá bom. Eu achei muito interessante, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, o que você achava impossível e você conseguiu atingir? Eu achei a sua resposta muito interessante. É, algumas coisas foram inesperadas, mas não achava nenhuma... Nada. Nada. Depois aqui, ainda nada. Ainda nada. Você nunca teve essa coisa, ah, não, isso daí é impossível, isso não vou conseguir, papapá. Não. Você sempre teve, eu vou conseguir. É foco. Que legal. É foco. Que legal. Eu acho que, primeiro, a gente, eu acho que, né, para você ter isso, tem a noção dos seus limites e dos seus desejos, né? Eu acho que, muitas vezes, a gente não sabe o que quer e não saber... Ah, saber o que quer é primordial, né? É o primordial. Porque sem saber o que quer, como é que você vai conseguir? Exatamente. Né? Então, você tem que saber o que quer. Exatamente. Se não... Não há vento que te ajude se não sabes para onde ir. Sêneca, o jovem, já escreveu isso há... Dois mil anos atrás. É, e quem não sabe o que quer, quando encontra, não reconhece, né? Também. Também. Então, eu acho que a primeira coisa é você saber o que você quer. Eu sabia o que eu queria, até onde eu queria ir. Porque, às vezes, também o impossível, o querer o impossível, e você fica lá no moinho de vento, né? Sim, no Don Quixote. No Don Quixote, né? Eu acho isso uma linha tênue, dessa linha de pensamento, hoje eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, o que que é, né? O que é você? O que te faz feliz, né? O que te deixa bem? Também, né? Também. Mas você sempre soube o que quer? Em que sentido você soube? Ah, eu sempre soube o que eu quis. Como assim? Em que sentido? Arquitetura? Com as coisas? O que, exatamente? Eu acho que nessa parte, nessa parte profissional, nessa parte de filho, de criar o filho do que eu queria pra ele, do que ele, do que eu sabia o que eu quero e o que ele quer, né? Então, também tem essa, a criação também tem isso, né? De você entender o que você quer, o que o outro quer, o que que eu posso te dar, né? E eu só posso te dar o que eu me preparei pra oferecer, né? Porque um copo vazio não mata a sede. Exato. Então, eu procurei me encher pra derramar, né? Poder ter um pouco pra ele. Pra poder derramar. Que legal, que legal. Derramar pra todos, né? Acho que todos lá são, o meu sócio chama Matheus e a gente fala, teu filho. Falei, ah, também é, o outro também é, o outro também é. Porque essa coisa de transbordar, de você se doar, é, né? Você criar coisas, criar vínculos eternos. Legal demais. Mas, Cris, eu tenho um roteirinho aqui, mas eu vou sair um pouco dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Permacultura você tem também? Adoro. Ah, é? Eu fiz o MBA em Constituição Sustentável e a minha, meu trabalho final foi em permacultura. Sou apaixonada por permacultura. É mesmo? Tento implantar ainda é, é difícil, né? Vamos dizer, o empreendedor que quer implantar, eu consegui, eu fiz um projeto de permacultura de condomínio, né? Que é maravilhoso, mas não foi implantado, mas o cliente encomendou. Vamos explicar aqui a permacultura, mas é melhor você explicar, eu, porque eu não saberia explicar. Quer dizer, é essa cultura das plantas, uma ajudando a outra naturalmente. Esse é o meu, a minha definição de leigo, agora eu quero ouvir a sua de técnica. A permacultura, ela, isso é uma permacultura, permacultura é que se sustenta. Então. Então, tem vários tipos. Ah, tem vários tipos. Vamos dizer, na Europa tem permacultura, tem comunidades que vivem com permacultura na cidade. Então, se eu vamos dizer, vamos dizer, um bairro aqui em São Paulo, vamos pegar um bairro, um quarteirão, e aí todo mundo vai criar abelha, já tá aí. E aí o bairro vai criar... Já tá aí aquela amarelinha que não pica, né? Aquela que não pica, é. Então, eu tô fazendo uma... Já tá aí é o nome dela mesmo ou, pessoal, abelha já tá aí? Ah, já tá aí. Foge que abelha... Não, é só já tá aí. Não, já tá aí, deixa ela, tadinha, já tá aí. É o nome dela. É o nome dela, isso. E aí, vamos dizer, uma cultura, assim, fácil, que dá pra fazer em casa, e aí... A abelha já tá aí? É? Sim, porque você faz em caixinhas, né? Ah, legal, hein? Depois... Ou sabonete, sei lá. Mas eu tô criando uma comunidade que faça uma coisa, todos, e vivam daquela coisa. Que interessante. Então, isso é permacultura. Então, eu tenho o desejo de, vamos dizer, de criar condomínios com permacultura. Então, o projeto que eu fiz foi isso. Então, são... Você vai morar num lugar, numa casa, e essa casa... Eu já moro. Eu sei. Você tá falando que você vai morar, como se fosse vidente. Eu já moro. Eu já moro. Ah, entendi. Você vai morar num lugar de permacultura. Como você sabe que eu vou morar num lugar de permacultura? Porque eu tenho isso, porque você tá profetizando aqui, carinho. Ué, tomara, hein? A Dani vai gostar. Tomara, eu também, pô. Eu também. E aí, por exemplo, todas as casas, vamos dizer que seja um condomínio com 80 casas. E, neste condomínio, vocês plantem amoras. Todas as casas são feitas com construção sustentável. Então, vocês reciclam o lixo. Vocês cuidam do seu próprio esgoto. Joga na rede pública. Vocês, vamos dizer, criam galinha. Tem a horta. Vocês têm todo um equipamento que dá uma subsistência já pra vocês viverem ali. Todas as casas e o condomínio é com energia solar. E as amoras que fazem todo o paisagismo, as cercas vivas e tal. E vocês, então, a comunidade, essas 80 casas, as 80 famílias fazem geleia. E aí, essa geleia é vendida. E vocês têm uma pequena fábrica de geleia. Interessante. Que subside essas 80 famílias. Dão emprego, enfim. É um tipo... Eu sempre falo. Eu dou uma palestra sobre paisagismo sustentável. Eu sempre falo. Eu achava que o futuro era os Jetsons, mas o futuro são os Flintstones. Que louco, né? É verdade, né? Que aí se geram as coisas, né? Que é mais autossustentável os Flintstones do que os Jetsons. É verdade. Eles usam o cavalinho pra comer a grama, né? Usam o bichinho pra comer o lixo. E é isso que a galinha faz. Ela gosta. Enfim, isso é permacultura. Então, você vive uma comunidade inteira. Tem uma fábrica de ovos. Quer dizer, uma fábrica de ovos, né? Vocês entenderam, né? A fábrica de ovos não é a pessoa que fabrica. Não é? Ah, não é? De onde que vem o ovo? Aquela caixinha. Aquela caixinha. Uma fábrica de ovos de plástico, deve ser, então, né? Chama. E tem outras em Bauru também. Uma vírgula. É uma vírgula? É uma vírgula. Mas eles vendem só os ovos, né? E eles são permacultura. E é uma comunidade grande em Campinas. E tem várias, assim. Eu não quero dar os nomes aqui porque é chato, né? Não sei. Mas tem várias que fazem esse tipo de comunitarismo sensacional. Bonito, agradável, né? Os meninos continuam trabalhando com os pais, né? É super bom. Isso tem mais fora do Brasil do que aqui no Brasil, né? Apesar de aqui ter um... A rigor, né? Sim. Uma fartura, né? Geograficamente, né? Uma fartura. Podia ter... Tem espaços. A gente tem espaços enormes. Mas não tem muito. Não tem muito. E lá fora do Brasil tem mais. Tem muito. Lá, assim... Eu sei que na Holanda, né? Holanda, Bélgica, tem, assim... Dentro das cidades, dentro dos quarteirões lá, pessoal... Terceira idade, então... Esses condomínios de terceira idade só funcionam assim. É. É, com crochê. Todo mundo faz crochê. Então, tem a comunidade que faz crochê e todo mundo vai lá e compra o crochê da comunidade, tá? É super bacana. Eu acho que tem muitas saídas, assim, bacanas. E essa permacultura do exemplo que eu dei das plantas se autossustentarem, isso tem também mais fora do Brasil do que aqui? Não, isso tem bastante aqui. Tem bastante aqui já? Tem bastante aqui. Porque a primeira vez que eu vi um livro desse, faz uns 20 anos, era em inglês. Sim. Mas é que o inglês, ele é apaixonado, né? Por planta. O inglês é apaixonado por planta. Eles têm programas, eles têm tudo. E são maravilhosos os jardins ingleses, né? Fogem do padrão europeu. Eles entendem da vegetação. É muito bonito. Mas a gente tem aqui. A gente tem produtores maravilhosos. A gente tem o Lambra, né? Então, essa permacultura que eu falei, tem mais no Brasil do que fora. Hoje tem. Você vê que eu me apaixonei por a gente estar saindo aqui totalmente, porque é um assunto que eu acho fantástico. Eu acho que é o futuro mesmo. Esse futuro voltando para o passado. O Brasil hoje está desenvolvendo, assim, técnicas e produção, reprodução. Por exemplo, a gente faz parte da Sociedade Brasileira de Palmeiras, né? Então, tem pessoal do Brasil inteiro que planta, que faz plantio de palmeiras. E a gente está plantando as nossas nativas. E a gente tem palmeiras do mundo inteiro. Pessoal apaixonado, assim, por planta. Apaixonado. Enfim, a gente está pronto para exportar. Nós podemos mandar para o mundo inteiro. Acho que nós conhecemos um curador do maior viveiro do mundo, que é na Tailândia. É? O maior viveiro de palmeira do mundo? Do viveiro de tudo. De tudo? É mesmo? De tudo, é. Isso que é enorme lá. Se Deus quiser, esse ano eu vou conhecer. Você conheceu o curador? O curador, que estava no Yotin. Você conhece o Yotin? Não conheço ainda. Em breve. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Se vocês forem lá, vocês vão entender o que eu estou falando. É um mundo, sim. É um instituto botânico ao céu aberto, que você passeia por espécies que todo mundo baba. Então, isso sim. Tem muita permacultura aqui boa. O lambra aqui do lado. Enfim. Bom, vamos voltar aqui. Qual a cena mais engraçada que teve na sua vida? Essa é muito louca. Essa é muito louca. Eu quero saber, porque não dá para entender aqui. Não, não dá. Eu não expliquei muito para te contar direitinho. Então, me conta. É uma cena... Olha, gente, eu era muito nova. Eu tinha 22 para 23 anos. Então, eu tinha passado já dessa fase. Meu pai tinha morrido. Eu tinha comprado a empresa. Tudo assim, tudo muito fresco na minha vida. E num momento muito tenso, vamos dizer assim. E eu tinha comprado um carro zero. Era um Fiat Picape. Também pesquisem. Tem mais. Por quê? Por causa da loja, né? Por causa da loja. Eu não comprei o viveiro. Comprei o viveiro. Comprei a... Agora, eu tinha uma Fiat Picape, serinho. E eu estava em Rio Preto. E numa esquina, eu... O cara da frente fez que foi e não foi. E eu tirei o pé do... Você acabou fundo. Eu fundo. Eu fui. E pá, bati. Falei, nossa... Mas era um Passat. Passat pesquisa. Acho que tem Passat ainda. Tem, mas é outro. É outro. Bem diferente. Passat. 80 e... Sei lá, 85. Bom, e aí? Aí você entrou na traseira do homem. É. E aí eu... Se enfiou na traseira do homem. Foi pouquinho, Karine. Te juro que foi pouquinho. Deu uma amassadinha, assim. Era um martelinho de ouro. De prata, até. Não precisava nem ser de ouro. Assim, um martelinho de papelão. Era facinho. E aí eu... E o cara... Eu falei, putz, desculpa, moço. Eu errei. Bati. Eu estou errada. E ele cresceu. Ele falou, ah, é isso mesmo. Bateu aí. Meu Passat, o quê? Eu falei, não, moço. Tudo bem. Eu bati. Vamos acertar. Ele falou, tá bom. Você tem um cheque aí? Eu falei, tenho. Eu tinha uma empresa. Eu tenho um cheque. Então, você me deixa um assinado em branco? Eu falei, oi? Meu atestado de idiota com a firma reconhecida, né? Só quer os dois. Então, vamos lá. Não sei aonde fazer. Era um lugar, assim, caríssimo. Em Rio Preto. Tipo, um lugar caro para fazer o orçamento. Eu falei, vamos. Tá bom. Aí, eu entrei. Nisso, eu junto a gente. Porque, sabe? Quando dá uma batida, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver no interior, né? É. E ele chegou lá, deixa disso. Eu conheço a moça, ela é boa gente. E eu falei, gente, eu estou falando que eu vou apagar. O cara... Eu falei, pô... Aí, ele falou, tá bom. Aí, eu entrei no carro e ele não saía. E aí, eu olhei para trás para dar ré, né? Porque ele não saía. Eu falei, vai ver que ele quer que eu vá na frente para ele me seguindo, para ele ver que eu vou lá mesmo nesse lugar para fazer... A hora que eu olhei para trás, a hora que eu voltei, carinha, ele enfiou o braço dentro do meu carro, zero quilômetro, novinho, que eu acabei de comprar, e tirou, desligou e puxou a chave. A chave? Ah, tipo assim. Ah, mordi. Mordeu o braço do cara. Você pegou o braço, pediu para uma coxa. Isso, pediu para uma coxa. E eu falei, agora esse cara vai voltar e vai me dar um soco, porque seria uma reação óbvia. E eu tinha... Sabe o que... Você já teve tranca no carro? Lembro, lembro que tinha aquela barra. Era uma barrinha, uma barra. Eu tinha uma barra, eu tirei a barra e saí do carro, que tinha uma maluca. Falei, se eu voltar. Porque eu falei, vou reagir antes dele. É. Vou fazer antes. Aí ele ficou lá quieto, assim. E aí eu pus a tranca, tranquei e fui embora. Laguei o carro, falei, morrendo de medo. Eu estava morrendo. Ah, você trancou o carro? Tranquei o carro. E saiu a pé? E saiu a pé, porque tinha loja... Mas você deixou o carro lá no meio e saiu a pé para onde? Para uma loja de uma amiga. Para se acalmar. Eu falei, Jesus, eu vou apanhar. A hora que ele acordar da mordida que eu dei, eu vou apanhar. Esse cara vai dar em mim. Liguei para a minha mãe. Mãe, tem um homem aqui na rua, ele quer me bater. Minha mãe era... A gente era muito amigo do delegado da cidade. Tinha um delegado da cidade, tinha um delegado. Porque hoje tem um monte, mas tinha um. Ah, tinha um na época, só um. Enfim, carinho. A cena foi o seguinte, chega a minha mãe de penhoar com o delegado. Quem quer bater na minha filha? E eu na loja da minha amiga. Mas o cara estava lá ainda? E o cara estava... Vocês ficaram todos esperando lá da sua mãe? Tudo esperando. Tudo parado. Comercial. Pausa para o comercial. Tudo parado. Falei assim, olha aqui, o que essa moça fez? Eu falei, é? Se fosse um... Ele falando isso para o delegado. E o delegado era um homem grande, assim. Eu sou pequena, então todo mundo é meio grande. Mas o delegado era muito grande. Eu falei, se fosse o carro dele, o senhor não entrava. Não enfiava a mão ou tirava a chave? Então, o senhor fez isso porque era o meu carro. Falei, olha a mordida. Ele tinha a mordida lá, olha. A maca, ela mordida. Essa foi uma história muito engraçada. Como foi o desfecho aí? O delegado. Tudo bem, pôs o pão de quente, só tudo certo, vambora. Vamos embora, vamos para casa. Calma, Cris, vai embora. No fim, não paguei. Ah, não paguei. Que tonto, né? Então, no fim sumiu. Eu fui, até procurei o cara depois. Eu fui lá na delegacia, porque eu sabia que ele tinha feito o boletim. Ele falou, não, ele tirou a queixa e foi embora. Eu falei, nossa, acho que o delegado... Pois é. Vai ver que ele tinha alguma coisa ali, né? Tinha alguma coisa ali. Ai, que coisa, hein? Mas foi uma cena memorável, assim. Cris, a gente tem um setor aqui, um departamento do Tudo é Possível, leitura. Então, dicas de livro dos entrevistados. Eu queria saber dois livros. Um livro que te marcou positivamente e um outro livro que você indicaria para quem quer atingir o sucesso. Então, um livro que foi super legal de eu ler, assim, e sempre eu recorro a ele quando eu tenho, né? É do Augusto Cury. É Como Superar o Cárcere das Emoções. Porque eu acho que tudo na vida é na emoção, sabe, Karim? A emoção da gente, ela é capaz de fazer um super bem e um super mal. Verdade. E esse, quando eu li esse livro, assim, destravou um negócio lá, porque faz tempo, né? Esse livro, acho que tem uns 10, 12 anos, talvez. Mas o Augusto é muito bacana, eu conheço ele pessoalmente, mas eu não o conhecia antes de ler o livro. E depois eu vou me interessar, eu vi várias vezes as palestras deles, eu achei muito, muito bacana. E eu indico esse Superando o Cárcere das Emoções, né? Como a gente emocionalmente é frágil, é suscetível, como qualquer notícia nos abala. Às vezes, notícia nem que não é nem da gente, a gente fica abalado, né? E como a gente superar isso é muito, muito interessante. Então, vamos lá, a primeira dica de livro da entrevistada Cris Roncato, arquiteta e paisagista, Superando o Cárcere das Emoções de Augusto Cury. Isso. É isso? É isso. Superando o Cárcere das Emoções de Augusto Cury. Depois você vai aqui no link, aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui, que vai ter o link para facilitar a sua vida, você, seguidor nosso do Tudo É Possível Podcast. E o outro, sobre o sucesso, assim, eu acho que por muitas batalhas e superações, é a Bíblia, viu, Cárcere? A Bíblia. É a Bíblia. Ainda é o livro mais legal, ele tem tudo ali. Eu estava ouvindo até uma entrevistada sua, falando sobre ler a Bíblia, né? E a Bíblia, a gente lê de cinco maneiras, né? A gente lê no texto, você vai lá e lê. Tem o contexto, que é legal a gente saber onde que estava aquela pessoa, como estava, porque às vezes tem coisas que falam lá que nesse contexto não fazem sentido, né? A semântica, a hermenêutica e o sobrenatural. Então, tem cinco formas de ler a Bíblia. Então, é legal ler, mas é legal também você ter um acompanhamento, vamos dizer, alguém que te explique melhor, que tal, e ali tem umas chaves, assim, fantásticas, uns conselhos absurdos, né? De, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. É, tem esse, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. É, é assim mesmo, é exatamente isso, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. É, ensina o marido a ter como esposa, a esposa que faz as contas da casa. Então, o marido entrega as finanças na mão da esposa, a esposa que deve organizar. A gente tem essa organização de pacotinhos, né? Deixa eu voltar no vai ter com a formiga, o que quer dizer esse, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso? Não é, você já viu a formiga parada, descansando? Ah, olha aí, é isso, né? Dando um tempo, não, né? Aprenda com elas, então. Aprenda, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Vai lá, vai ver a formiga. Vai ver elas trabalhando. Isso é provérbios. É outro livro legal, esse é bem legal porque são textos simples, assim, né? Quem tem um amigo tem um tesouro, né? Então, a... De quem é esse? Tudo, Salomão, provérbios. Quem tem um amigo tem um tesouro, mas esse é da Bíblia? Isso. Ah, esse é da Bíblia também. São provérbios, provérbios são frases curtinhas, né? Então, provérbios ensinam você a ter uma vida melhor, né? Você ter um... Com amigos, com filhos, com família, com dinheiro. Então, é... Eu... Fica a dica. Então, a dica, a segunda, a dica do segundo livro, a dica pra quem quer atingir o sucesso, a dica da nossa convidada de hoje, é a Bíblia. Então, vai ter um link aqui pra você comprar a Bíblia também. Não só ler, como praticar. Não só ler, como praticar. Muito bem, muito bom. Bom, boa ação, você já falou, né? Então, que... Das possibilidades, assim, se... Poderes de cinema, qual você gostaria de ter? Ah, esse da... De trans... Como é que fala? Teletransporte. Teletransporte. Adoro viajar, carinho. Então, quer dizer, você pensa a África do Sul. Aí, você tá lá. Eu tô lá. Aí, eu vou... Chega, já vou dormir em casa. Eu vou, tô dormindo em casa, volto, tiro o safari amanhã. Aí, tem muito mosquito. Muito bom. Eu adoro também. O teletransporte é um dos poderes, um eu imagino muito, mas... Aí, esse aqui... Esse, pra mim, já tava ótimo. Ótimo. Você estaria satisfeita da coisa. Não quero ler a mente de ninguém, não quero ler a mente de ninguém, porque, nossa, Jesus, só de ouvir o que as pessoas falam na internet, já tá bom. Imagina, né? A gente ouvia as pessoas já e muito. Imagina ler a mente. Nossa, meu Deus. Imagina o professor Xavier, coitado, que chega tudo. Já pensou? Tá louco. Não, não, não. Então, o teletransporte é perfeito. A gente vai e volta. Vai e volta. Quer dormir em casa? Então, vamos ver. Eu gosto. Eu gosto do meu de viajar. Eu gosto do trajeto, eu gosto do avião, eu gosto do aeroporto, eu gosto. Mas, se eu decidi não, vamos dizer, eu não usar esse método tradicional, eu uso o superpoder, não é legal? Muito legal. Adorei essa pergunta, viu? Você adorou essa pergunta? Adorei. Porque eu tomei posse. Ô, Cris, a gente tá caminhando pro final aqui. Eu vou fazer uma brincadeira aqui que eu faço com os convidados. Essa é nova, eu não vi nos outros. Essa é nova. Ai, que medo. É aqui. Não, não precisa ter medo, não. Tá. É assim, você gira aqui e tem uns papeizinhos. Tem papeizinhos e bótons. Bótons você pega na segunda abertura. Primeiro você tira um papelzinho. Pega uma de papelzinho, tira um papelzinho, leia. Vamos ler. Leia, mostre pra câmera o que é que tá escrito aí. Ai, que lindo. Mandar uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Ah, essa sim, é fácil, porque o amor, ele é transbordante, né? Ah, que legal. Então, eu quero mandar uma mensagem, assim, de amar. É uma decisão. Você não sente amor, você decide amar. Então, quando você decidir amar, você decide amar. Por isso que é o mandamento. Agora, eu vou voltar lá no livro que eu indiquei, né? Então, assim, Jesus falou, ama o teu, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a... Como a ti mesmo. Mas não funcionou. Aí ele falou, ama o teu próximo como eu vos amei e morreu por nós. Então, ele decidiu amar. Acho que ele... Eu acho que chegou um momento ali que ele falou, não, olha, essa pessoa aqui é difícil. Mas ele decidiu. Então, uma mensagem de amor é decida amar. Decida. Porque amar, você tem perdão, você tem honestidade, você tem... Todos os mandamentos dos dez, o primeiro é amar a Deus e os outros nove é amor. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, né? Perdão. Então, todos os outros nove é amor. Então, você tá mandando essa mensagem pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui. Pra todo mundo decidir amar. Decisão. Amar. Eu amo. Pronto. Bonito demais. Muito bom. Até o inimigo, tá? A gente tem que amar. Verdade. Isso é a parte mais difícil. Mas é uma decisão. Cris, agora você pode pegar aí um, dois bótons, quanto vocês quiserem, pra levar aí de recordação do que tudo é possível, do nosso podcast. Amei. Eu já fiquei doida, né? A canaquinha e tal. E aí você vai ganhar também um outro presente. Esse é uma lembrancinha que tá levando o nosso, mas vai ganhar o presente principal que o nosso parceiro, o Fábio Wood, tá fazendo nesse exato momento. Eita! E já tá pronto aí. Posso pôr aqui. Olha lá. Tá ali no... Olha lá. Ai, que legal, Karim. Muito, muito, muito. Já tinha visto nos outros. Falei, ah, eu também vou ganhar. Então, aí, aí. Ganhou. Obrigada. Ganhou. E depois vai receber também no grupo. Muito obrigada. Eu peguei um pra mim e um pro meu. Acompanhando. O seu bebê. O seu bebê, o bebezinho. Não pode falar isso. Ainda fica brava. Ah, é? Você fala às vezes? Mães. Ah, mães. Eu soube, por falar nisso, mãe, eu soube que você trouxe um presente pra mim também. Eu trouxe um presente pra você. Um passarinho me contou. Ah, olha. Nossa, verde. É, eu pra convidar. Vidente, hein? Olha aí, pessoal. Uma Havaiana. Costumizu, que foi quem fez. Isso. E é roncato. É assim, essa Havaiana, ela marca uma época da empresa, né? Quando a empresa fez 40 anos, nós fizemos uma reunião, uma festa. Que legal. Um happening, enfim. Legal. Reunimos os amigos de hoje, de ontem, de amanhã. E aí o presente foi a Havaiana. Que quando saiu o Cris Roncato e virou Roncato Paisagismo. Aí o Roncato Arquitetura Paisagística, que sou eu, o Matheus, a Andréia. Temos o time de arquitetos que fazem projeto. Aí tem a Roncato Execuções, a Roncato Manutenção e a Roncato, que é a produção de palmeiras nativas. Legal demais. Esse foi um momento muito, muito importante da nossa vida. E essa sandália Havaiana diz tudo sobre a gente, né? É lá fora. É um lugar que você relaxa. Que mais. É um lugar que você vai no jardim. Verdade. E essa sandália, eu consigo presentear o meu cliente, que é o dono do Outlet, que é o dono dos empreendimentos. E consigo presentear o pessoal que trabalha com a gente. É o mesmo presente. Ele é um presente democrático. E todos adoram. E todos adoram. Todos usam, né? Todos usam. Os amigos, né? Então, as mulheres, os homens, eu não tenho diferença. Aliás, você ficou de me contar a história do Outlet e não contou. Ah, pois é. Verdade. Não contou, né? Pulou essa. Eu não contei por aí essa. Mas é. Virou... Foi... Eu trabalhei muitos anos com residências. E no dia que a gente fechou o Outlet Premium... O Outlet Premium Itopeva foi o primeiro Outlet do Brasil. Ah, é? A gente ganhou um prêmio internacional lá pelo conjunto da ópera. Ah, é? Que legal. Internacional. De lá, prêmio de Las Vegas. Você que desenhou? Vocês que fizeram tudo lá? Nós fizemos toda a parte externa. Ah, a parte externa. E a arquitetura Lopes Dias, arquitetos, que fazem os projetos até hoje. Foi uma virada de momento, porque nós começamos a trabalhar com os corporativos. E fizemos todos os Outlets. Inclusive, agora, entregamos a expansão. Então, depois de 13 anos, o Outlet cresceu e a gente... O Prêmio. Esse Prêmio. Ah, agora você fez a expansão dele. A expansão dele. Que legal. Então, e vai sair outro na Imigrantes. Enfim, um projeto que deu certo. Que legal. A gente tem muita coisa por aí. Que legal. Muito bom. Parabéns, Cris Roncato. É, querido. Agora, para finalizar, eu queria que você desse um conselho para essa câmera aqui. Para as pessoas que têm dúvidas sobre as possibilidades da vida. Então, como me veio essa mensagem do amor aqui, que foi tirada agora mesmo, sabe? Então, foi surpresa. O que eu tinha, né? O que eu sempre pensei, assim, não é fácil a gente, principalmente quando a gente está num lugar difícil de sair, né? Quando a gente está num limbo, quando a gente não vê possibilidade pela frente. Às vezes, a gente se vê num lugar fechado. Eu falo assim, às vezes a gente se vê numa sala escura e redonda, onde você não vê a porta. Então, você, eu acho que outra decisão na vida é crer. Então, crer é uma decisão tão importante quanto amar. Então, você crer que você tem, que você é predestinado a vencer, que você tem um propósito, que tem alguma coisa muito além do que isso que você está, que está acontecendo agora. Isso é o princípio do sucesso. Então, começa a crer, começa a pensar e projetar o que você quer que aconteça na sua vida. Com certeza, essa projeção já é uma intuição do que aonde Deus vai te levar. Legal demais. Eu creio que tudo é possível. E eu também creio que tudo é possível. Estamos juntos. Tá bom, querido? Então, tá bom, pessoal. Eu sou o Karim Férez, meu parceiro Fábio Wood. Somos o Tudo é Possível Podcast. Recebemos a Cris Roncato, que tem a Roncato Paisagismo. Isso. Encontra nas redes sociais. E é isso, pessoal. Estamos na nossa plataforma principal de áudio, a Spotify, de videocast, é, no YouTube, com o nome de Tudo é Possível Podcast. Vocês nos encontrem em todas as redes sociais. Bora ser feliz e abraço pra todo mundo. Obrigado, Cris. Adorei. Obrigado. Maravilhoso. Valeu, pessoal.